Após a informação ser confirmada e trazida ao público pela primeira dama, Janja, o presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, acaba de fazer um comunicado e confirmar a notícia que realmente é assustadora, tá, gente? Estamos aí falando também do que aconteceu em Brasília, né? Alguns dias atrás, onde vocês viram aquela situação onde os três poderes foram invadidos em mais de 20 milhões de reais foram destruídos, né? Ou seja, vão precisar de muito dinheiro para recuperar tudo aquilo que foi feito pelos vândalos, né? Que atualmente estão sendo chamados de terroristas aí por grande parte do povo brasileiro, tá bom? Vou trazer para vocês então essa notícia que foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, né, veio ao público pela Janja, tá, gente? Que é, vocês sabem aí, a primeira dama. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia quem era essa senhora e agora o Brasil inteiro já conhece. Enfim, a notícia não é das melhores, né? Estou falando aí do envolvimento aí de 40 militares, né, gente? Que já não fazem parte do governo. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para você o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo. Ronaldo Vida no Sítio. Conto com vocês. Olha o que aconteceu agora, gente. Lula dispensa 40 militares do Alvorada após Janja mostrar danos no móvel, tá? Bem, o governo Lula do PT dispensou 40 militares que atuavam na coordenação de administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A lista foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A dispensa é válida desde 13 de janeiro, uma semana depois que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, expôs os danos que encontrou no Alvorada, desocupado por Jair Bolsonaro do PL e Michele Bolsonaro. Bem, gente, na publicação, a Secretaria-Geral da Presidência da República não explica o motivo da dispensa dos 40 militares. Em 2 de janeiro, o ministro da SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que o governo Bolsonaro entregou as residências oficiais de qualquer jeito para a gestão Lula. Dias depois, em entrevista ao Globo News, Janja reclamou do estado de conservação de móveis e ausência de objetos no Palácio da Alvorada e disse que o casal só iria se mudar após a realização de inventário completo. Ela mostrou problemas de infiltração e móveis danificados, relembro os danos citados por Janja. Parte da madeira das salas está lascada, infiltrações no teto, piso da madeira de jacarandá com rachaduras, vidros rachados, poltronas de couro rasgada, tapete com buracos, arte sacra do século XIX deixada no chão, cilindro de oxigênio ao lado da cama do quarto do presidente, equipamentos para as lives de Bolsonaro vazia, roupas de Michelle e Bolsonaro no armário já removidas, Janja disse ainda que o local deve ser e deveria passar por reformas e aí, né, então eles iriam mudar, né gente? Enfim, 40 militares que foram aí afastados, né, perderam seus empregos, provavelmente, né, pela primeira dama e o presidente não confiarem nessas pessoas, né, que com certeza eram ligadas aí ao governo Bolsonaro e claro, né gente, eles não querem que pessoas ligadas ao Bolsonaro estejam aí trabalhando ao lado deles, né, não ficariam confortáveis, eu acredito. Enfim, deixem aí nos comentários, vocês acham que é válido aí esses 40 militares serem dispensados ou vocês acham que aí os amigos, os apoiadores aí de Bolsonaro deveriam estar aí vigiando e cuidando da vida do Lula? Vocês acham que o casal se sentiria seguro numa situação dessa? Provavelmente não, né? Deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo para que outras pessoas saibam o que aconteceu e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!